Tô tentando te afogar, não compro, mas não dá Parece que a saudade aprendeu boiá E quando eu fico assim, já sei que eu vou ligar Por isso apaguei E o Matheus Fernandes? Droga, por que que eu fui apagar? Só lembro o nome, 904, sei lá E o que é moda, eu sei onde você mora Se eu me conheço, vem, vou até lá Será que a chave ainda fica na caixinha do correio Mas se não ficar, eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de balada Não chama a polícia, eu não sou ladrão Eu só louvaria o seu coração Eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de balada Olha, não chama a polícia, que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Ah, Matheus Fernandes? Que moda gostosa, vai Cacato e MF, junto e misturar Vem, droga, por que que eu fui apagar? Só lembro o 99, zero, vou aceitar E o pior que é foda, eu sei onde você mora Se eu me conheço, vem, vou até lá Será que a chave ainda fica na caixinha do correio Mas se não ficar, eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de balada Então chama a polícia, que eu não sou ladrão Eu só roubaria o seu coração Eu vou ter que invadir sua casa Só pra ser seu final de balada Então chama a polícia, que eu não sou ladrão Então chama a polícia, que eu não sou ladrão